Dez motivos pelos quais o concurso de cartório acaba se tornando um dos concursos mais atrativos do país. Você está dizendo para mim que não é para eu fazer o concurso de juiz, delegado, defensor, promotor, procurador? Não, pelo contrário, você vai aprender coisas aqui agora que inclusive vão servir para esse concurso. Primeiro motivo para você que está me assistindo fazer concurso de cartório, tá? Renda vitalícia. Se eu, Paulo Machado, que sou o tabelião, sou o registrador, se eu não fizer mais nenhum concurso, se eu não quiser mais me expor a qualquer processo seletivo, eu tenho a garantia constitucional de exercer a função notarial e registral até o fim da minha vida. Paulo, você vai viver os 120 anos. Pois é, eu tenho a garantia que vou ficar 120 anos exercendo a atividade notarial e registral. Porque a única coisa que faz com que o titular de cartório fique sem a sua serventia é o chamado prima desculpa. Se ele perder por processo judicial ou administrativo, aí é porque ele fez besteira, a renúncia, a invalidez, a morte, a aposentadoria facultativa, não é compulsória, e descumprimento da gratuidade prevista na Lei nº 9.534, de 1997. Então a renda realmente é vitalícia. Renda vitalícia porque não tem o quê? Aposentadoria compulsória. Aliás, talvez você não saiba, mas você passa no concurso de juiz, aí você é legal, exerceu atividade. Aposentou, depois você pode receber os seus proventos de aposentadoria e mesmo assim você pode passar no concurso de cartório. É policial civil. O que quer ser policial civil? Você aposentou, pode fazer o concurso de cartório. Não precisa aposentar, na verdade. Eu estou dizendo assim, se você quiser exercer até o final da vida, tal, até o momento que você aposenta. Segundo motivo para você fazer o concurso de cartório. Não tem limite de idade. Terceiro, o concurso de cartório tem três vezes o número de vagas para juiz, três vezes o número de vagas de promotor, três vezes o número de vagas de delegado. Atualmente, existem cerca de 3 mil cartórios vagos no Brasil, no mínimo, com vagas imediatas para serem liberadas dos concursos, literalmente, mais de 1.800. É o melhor concurso do Brasil, tem três vezes o número de vagas de juiz, de promotor, de delegado. A quantitativa de vagas também torna o concurso de cartório altamente relevante. Quarto motivo para você fazer o concurso de cartório. Metade das matérias de um concurso para juiz federal. E quase a metade ali dos... Juiz federal deve ter umas 20 matérias. O concurso de cartório tem 10. O AB tem 17 matérias. Olha as matérias do concurso de cartório. Funcional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial, registral e atualidades. Olha aí, o quarto é a metade das matérias. Quinto motivo para você fazer o concurso de cartório. Não tenha aposentadoria compulsória. Esse é o grande medo hoje de muitos servidores. Não conseguir manter. Então você não é forçado a deixar o cartório quando você bate 70 ou 75 anos. Ficou lá o resto da vida, o resto da vida você vai receber os emolumentos. Sexto motivo para você fazer concurso de cartório. Não exige OAB e nem tempo de atividade jurídica. Concurso de cartório. Diferentemente de juiz, diferentemente de promotor, diferentemente de alguns concursos de delegado, não todos. Diferentemente de alguns concursos de defensoria, não exige OAB, não exige tempo de atividade jurídica, tá? Sétimo. Não precisa ser formado para fazer. Você precisa ser formado para assumir. Então, você está aí no primeiro semestre do curso de Direito, já dá para fazer. Oitavo. Não passa de pai para filho. Parece bobeira dizer isso, mas não é. Até hoje, vários de vocês têm ideia de que passa de pai para filho. Está errado. Besteira. Não tem essa história. Nona é o seguinte. Não precisa de títulos para passar. É óbvio que vai alterar a posição você ter títulos. Mas dizer que você precisa de títulos para passar é idiotice. A ausência de títulos não reprova. Agora, o que acontece? Você pega um concurso com cinco vagas e os cinco primeiros colocados têm, sei lá, cinco pontos de títulos. Você não tem nenhum. Mesmo com uma nota muito boa, provavelmente eles vão te passar. Mas você não vai reprovar porque você não tem títulos. Não. Agora, você recomenda, Paulo? Recomendo você buscar todos os títulos que você conseguir se você for fazer o concurso de cartório. Mas dá para começar com zero e dá para passar, inclusive, eu assumi com zero de títulos. Décimo é o seguinte. Possibilidade de duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar, sextuplicar, faturamento. Toda vez que eu assumir um cartório, eu vou conseguir triplicar, quadruplicar, quintuplicar? Não. Eu não estou garantindo isso. Mas que existe a possibilidade, existe. Vamos para o décimo primeiro, tá? Três a cinco editais por ano. A média é três a cinco. Só que no ano que vem, eu acredito que nós vamos ter sete concursos de cartório. Na verdade, ano que vem, você vai fazer carreiras policiais, cartório, como eu vou fazer. Os concursos que estão represados vão sair. Vai ser um ano dos concursos. Décima segunda vantagem, não precisa parar de advogar para fazer, né? Tem gente que acha que precisa parar de advogar, parar de ganhar dinheiro para fazer. Cara, para com isso. Não caia nessas idiotices. Não precisa. Pelo contrário, eu recomendo.